Num desses trajetos, eu encontrei o que parece ser uma trilha no mato. Eu não sei dizer com certeza, mas eu sei que não é natural. Quanto mais eu olhava pro caminho, mais sinais eu via, e eu achei rastros de animais com casco, achei fezes. Tem estrume aqui. Parece ser de burro, e já deve ter um dia aqui. Não dá pra saber que caminho eles seguiram. Ainda. Então eu reparei numa coisa que despertou meu sexto sentido. Uma bituca de cigarro. Eu vi uma bituca de cigarro, indica que alguém ficou parado ali, talvez um agricultor que desceu com seu produto. Mas ao lado de uma pegada, eu reparei num formato oval. Caramba. É a coronha de uma M16. Eu tenho quase certeza de que é a coronha de uma M16. Tem uma marca bem aqui. Parafuso, parafuso, e você põe o kit de limpeza dentro. É uma coisa que eu passei muito tempo fazendo. É inegável. Tem dois parafusos e um compartimento. E eu sei exatamente como é o formato. É isso que tem aqui no chão. Isso pode ser militar. Aqui é conhecido pelos grupos guerrilheiros e os cartéis de droga que existem na região. Só existe uma pegada de bota, uma arma e um cigarro. Sei lá, eu não acho que um soldado estaria andando por aqui sozinho. Então eu vou sair dessa trilha. Se for só um cara, sem problema, eu posso dominar. Mas se tiver mais e estiver armado, eu garanto que a gente não vai ser bem-vindo aqui. Eu não acho que seja militar. Se fosse um grupo militar, teriam mais bitucas no chão. Eu veria mais pegadas. Eu acho que não veria uma mula. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é seguir por esse caminho e dar de cara com eles desarmado. Quando eu vim para cá, eu não esperava encontrar nenhum sinal de vida humana. A chance de eu cruzar com outra pessoa é extremamente baixa. Mas quando você pensa no tipo de atividade que rola por baixo do pano, essa chance aumenta muito. E eu estou bem no meio disso. 3,8 quilômetros sul do ponto de encontro. Quando eu sinto um arrepio na nuca desse jeito, é hora de sentar e seguir o programa. Parar, olhar, ouvir e cheirar. É uma técnica que usamos no curso de SRE e em quase toda a operação militar de táticas com grupo pequeno. É uma forma de eu fazer um quadro físico e mental do que está acontecendo ao redor antes de seguir em frente e, quem sabe, cometer um erro. Antes de eu seguir por esse chão seco amassando as folhas e fazendo barulho, eu preciso garantir que eu sou o único por aqui. Se eu sentir cheiro de dejetos humanos, cigarros, fogueira de acampamento, isso indica que eu estou bem próximo de uma atividade humana. Se for esse o caso, eu tenho que sair bem rápido. Agora eu estou ouvindo os pássaros. Eles não parecem assustados. Não estou sentindo nenhum cheiro, não estou vendo nada, então eu acho que não tem ninguém por perto. Mas, nesse tipo de ambiente, é preciso ficar atento. Então eu vou voltar e subir a colina de novo para poder dar a volta. Eu não estou a fim de me arriscar com nada. Essas selvas são conhecidas pelos cartéis de droga que ocupam a região. Então, para minimizar o perigo, eu vou descer bem devagar, tentando não deixar rastros e sair logo da área. Posso ver e ouvir o rio. E, jogando pelo meu mapa, eu cheguei antes do Grade no ponto de encontro. Grade! Grade! Eu estou exatamente no ponto que eu queria estar. Estou bem cansado. Soei o dia todo só para chegar nesse ponto de encontro. Então, para mim, a água é a prioridade número um. Mas se eu bebesse essa água agora, sempre...